Continuando a nossa série de aquecimento solar e o estudo de casa desse projeto. Então a gente já viu a entrada pressurizada do boiler, a saída do boiler para o coletor com a circuladora, então circulação forçada, a gente também viu a válvula TP do boiler, e agora a gente vai dar uma olhada nos coletores. Então hoje é dia da gente fazer aqui a análise dos coletores. Então está aqui nosso boiler, veio a entrada, a saída com a circuladora, tudo isso já tem vídeo aí para vocês assistirem. Aqui veio para a circuladora, entrou na parte de baixo do nosso boiler, dos nossos coletores, e esses coletores foram dimensionados, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 coletores trabalhando aqui, e a saída é no ponto mais alto. Por quê? Porque a água vem fria, e ela esquenta, e a água quente fica para onde? Para cima, porque ela é menos densa. Então o coletor sai por cima. Aqui está sendo especificado um coletor solar da Comeco, a linha Princess, de 2m² a cada placa. E por que eu gosto de colocar a linha, e não só a marca, também a linha? Por causa que na hora que eu faço dimensionamento, eu especifico a eficiência ali, e o rendimento do coletor. E eu gosto bastante da linha Princess, porque ele tem um rendimento de 60%, 0,6%. É muito bom, tá? Então eu especifico esse daí. Então, dando uma olhada aqui, agora no nosso 3D, chego aqui, eu estou vindo com o CPVC, e vai ter uma pecinha para a gente fazer a transição, aqui desse lado está um pouco mais difícil de ver, aqui está mais fácil, do CPVC para o cobre da placa. Então, está aqui, aqui eu vou ter uma luva de transição para ser roscável, e aí eu conecto, então, ali com a rosca, e aqui nesse lado com o cobre. Beleza? Então eu tenho essas pecinhas dos dois lados, aqui, aqui no nosso 3D, está um pouco difícil de visualizar esse aqui, mas aqui, daí eu estou colocando um joelho de transição. Então, por quê? Para ter a rosca ali também. Ali eu usei o joelho, e aqui eu usei a luva. Aí, sobre os nossos coletores, eles precisam ficar voltados para o norte, e com uma inclinação de 35 graus, para ter uma incidência maior de sol sobre eles. Por que para o norte? Porque é o norte, a fachada, que recebe mais sol, porque a gente está aqui no hemisfério sul, e o sol está aí percorrendo, e cada vez mais ele vai deitando ali para o norte, e daí, quando a gente está no verão, ele está mais alto, porém, ainda pegando ali mais para o lado norte. Então, se a gente estivesse fazendo um projeto lá para o hemisfério norte, seria o contrário, as nossas placas solares teriam que ficar viradas para o sul. Mas aqui no Brasil, as nossas coletores solares têm que ficar viradas para o norte. Então, veio, tá? Aqui está chegando da circuladora, a gente já fez vídeo da circuladora, entrando aqui nos coletores, aqui saindo dos coletores, vamos rotacionar, saindo dos coletores, eu coloquei um T, e aqui eu instalei o meu sensor de temperatura, então ele é o segundo sensor de temperatura, que vai estar ali controlando o acionamento e o desligamento da circuladora, né? A gente viu que o primeiro fica logo ali, próximo à circuladora, e aqui uma válvula ventosa. Como é um ponto mais alto da rede, é um local muito comum que pode acumular ar, né? Então, essa válvula purgadora de ar, que a gente também conhece como ventosa, fica instalada aqui porque acaba expulsando o ar dentro da rede. Pedro, você colocou uma válvula quebra-vácuo, né? Caso venha ter algum vácuo? Sim, mas está lá mais para o boiler. Aí, quando a gente continuar os vídeos, vocês vão ver, tá? Aqui, pelo ponto mais alto, a gente colocou a ventosa. E aqui, só uma extensãozinha, como vocês podem ver, com um registro que abre e vai desaguar em cima do telhado, depois vai para a nossa calha metálica, vai para o nosso condutor vertical, para drenar as placas solares. Então, o dia que eu quiser esvaziar, eu venho e abro esse registro e dreno as minhas placas. Pedro, mas e se tiver com água quente e vai para o seu tubo de PVC, de condutor vertical? Vai, mas nesse projeto, o condutor vertical está ali com PVC série reforçada, que suporta até 75 graus de temperatura. Beleza? Então, não teria tanto problema. Isso se as águas que tiveram, no momento que eu fizer essa drenagem, as águas que estiverem aqui estiverem quentes, né? Se, por exemplo, for um horário mais à noite, possivelmente essas águas que estejam aqui não estejam mais quentes. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para o coletor. Entrada, saída, o que a gente coloca aqui? O dreno. Virados para o norte, com uma inclinação de 35 graus, que vai ser a melhor incidência de sol sobre eles. Eles vão ter um melhor rendimento. E aí, a gente vai dando sequência aos nossos vídeos de estudo desse projeto aqui. Vou fazer uma observação muito importante que eu já estava esquecendo. Aqui, está vendo que eu venho e desço com a minha saída? Eu só posso fazer isso porque é a circulação forçada, tá bom? Se a circulação não fosse forçada, eu não posso descer, porque a água quente não desce. A água quente fica aqui para cima. Se a circulação fosse natural, por termosifão que a gente fala, que não tem a bombinha circuladora, daí eu não poderia descer, porque senão a água quente nunca ia descer e aqui ia ficar com água fria. O que eu ia ter que fazer? Eu teria que ter aqui da saída, ao invés de eu ter um T para baixo, estava até esquecendo disso, porque isso pode causar muita dúvida para vocês. Vamos ver se vai dar. Ao invés de eu ter para baixo, eu teria um T aqui para o lado, e sairia aqui e sairia alto até a entrada do meu boiler, sendo que o boiler estaria acima. Então, daqui eu só poderia manter o nível ou subir, não poderia abaixar, que nem eu estou abaixando aqui. Mas nesse projeto, beleza, eu posso abaixar, porque a circulação está sendo forçada. Beleza? Última observação que eu queria fazer com vocês, e agora sim, eu acho que essa aulinha ficou completa para a gente estar falando dos coletores solar. E aí E aí